E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fui style falino e é cômodo pra você Ei família, precisamos da energia de vocês Eu quero ver, eu quero ver Mano, que vi até quarto round, cê se afasta Hoje eu te bato e dois rounds já basta Então, pra mim cê vai morrer Sabe por que né mano, cê chega e cê não compete nem a dor Mano, a minha rima é gloriosa Eu que levantei essa farsa, chegou depois que a batalha já ficou famosa Pensa que é real, me vai vendo nevando que eu já faço estima da instrumental Isso que é atitude de homem, vim, vim de uma velha seguida Quando não tinha microfone Por isso que nessa porra eu já te ensinei E o bagulho aqui é glorioso Eu que vim pra fortalecer, você só vê o pau fica famoso Aê, cê sabe que se é rima mano de você eu tenho dó Lembrando quando foi levada pra liga Zé Irmão, cê viu que você tá de latainha Ganhei em cima de você e nem microfone, mas gira Toma cuidado com o que cê fala Camarada, cê vai ver que agora se abala Vai ganhar com os dois, cara a boca aí na história Não canta nem a merda que cê fala e já quer contar a vitória Toma, cuidado chegado, alopado Chegando, fazer um quintalho que é bem diversificado Sabe por que eu faço na sentença Se der um inscrito e um milhão pra mim nunca vai fazer diferença Sem vontade, Tiaguinho, cê viu que agora você vai perder playerzinho Antes jogava na cara, cê vai ter que eu causei seu fim Assume pra todo mundo que tá 9 a 6 pra mim Isso é louco, eu não sei de nada Eitação agora Barulho pra quem gostou das rimas do Tiago Barulho pra quem gostou das rimas do Leuzinho Batalha a voz do Leuzinho 1, 2, 3 Leuzinho 1 a 0 Terminou, começa Mas não vou falar de 9 a 6 Eu nem jogo não Cê quer placar, cê vai pro jogo de futebol Eu sei que cê vai pro jogo de futebol É nesse dia internet, então vai pesquisar no UOL A diferença é o Manu Leuzinho que faz o show Vai pesquisar no UOL Essa é a pegada diferente que eu faço Mostrando que o Tiago não passa de cabaço Mano, se liga né amigo Cê quer falar de fama nessa aí Eu acho que cê corre o perigo O que eu faço com freestyle com muito amor também Por minha crença Se vir a fama é apenas a consequência Sem vontade, Tiaguinho Cê viu que você sempre vai perder para o Leuzinho Cê tá mesmo na moral Ah, vou passar a bola que eu faço no instrumental Ei, ei, ei Você não liga pra inscrito, né Sou imbecil Eu colei tinha 300 Você colou só depois dos 10 mil Então, por isso que cê é imbecil E vai vendo que agora o talento é Brasil Mano, eu faço poesia Se pra cara importasse Hoje de mim você ganharia Mas não hoje, cê vai perder Porque 70 mil bagulho Eu já faço no DRP Mano, é mais ou menos assim Batalhando sete vezes no Sunday E nenhuma cê ganhou de mim Não quer? Não sabe se pra pé E vai vendo né mano Que nessa fita eu já vou te chavar Só pra vocês verem como ele é sequela Eu ganho no mic, no flow e também a capela É isso, votação Barulho pra quem gostou das rimas do Leozinho Barulho pra quem gostou das rimas do Thiago Thiago pela plateia Um, dois, três Terceiro hard Quem quer terceiro hard Grita sangue Sangue Prepara aí pra ver quem começa Mas vim começa É isso Você quer lembrar dessa impressão? Fala do Santa Onde cê nunca foi campeão Sabe porquê? Faço na rinha Ganhei sábado passado Quero ver você mostrar sua folhinha Aí que é da hora Cê não vinga Parabéns ganhou o Santa Sem dúvidas folhinhas Eu tenho trinta Então mano Cê quer vir pra lá de placar Cê tenta comigo Mano o caminho vai confiar Eu sou o Leozinho Um dia que quantidade For qualidade Vai ser o mesmo dia Que você ganhar de mim Aí Eu sou o meu chegado Você viu que isso Essa história Cê tá muito ultrapassado Ou seja Eu não vim pra fazer pose Quantidade não é qualidade Só que nessa fita Eu ganho hoje Então Vai vendo sem freguês Quantidade não é qualidade Por isso que cê ganhou nove Eu sei Se ele fala Que a ideia é de moleque Quem vence não é você Otário Quem vence é o rap Não vai adiantar Tá ligado Cê desanima Falta de quadrinho Cê tá adivinhando minha rima É tipo assim Eu faço canalha Não é que eu adivinhei a rima Eu te mandei na última batalha Aí Cê tá ligado Não tem que ser escroto Ele tem que ser escroto Ele tem que ganhar de mim Usando a rima Do rima Na última batalha Cê não compete Lembra que naquela Cê perdeu A história se repete Aê Cê tá ligado Nem é perigo Não adianta Se chegar e trazer Os seus amigos Começar Não se repete Porque aquela Foi roubada Hoje eu ganho Não sei se cê viu Tem um jurado Então Cê tá ligado Né moleque Esse é o seu custo Hoje eu te ganho Não vai ter panela Eu vou ganhar E vai ser justo Rapaz E agora José E agora Como que vai ser Doi Barulho Pra rima Do Leuzinho Barulho Pra rima Do Tiago O grito Da galera Do Tiago Três Dois Um Dois A um Leuzinho Pelos jurados Certo? Pode ir pra Parabéns aí Palmas pros dois Aí família Palmas aí